Na manhã da última segunda-feira, por volta das 9h40, compareceu na Delegacia de Polícia Civil de Rolim de Moura o jornalista proprietário do site Planeta Folha, para registrar um boletim de ocorrência de injúria e agressão. Segundo consta no boletim de ocorrência, o jornalista Cristiano Will de Lira, de 28 anos, foi até o gabinete do delegado e vereador Renato César Morari, onde foi fazer uma matéria dando direito de resposta ao mesmo, quando em determinado momento foi xingado pelo legislador e que teria tomado um tapa no rosto. Ainda segundo Cristiano, o vereador realizou diversas ameaças dizendo que ele iria embora, por bem ou por mal. Após a situação, o jornalista relatou que não ficou lesão na face e devido a isso dispensou o exame de corpo delito, registrando apenas o boletim de ocorrência. Devido a toda essa situação, a nossa equipe foi em busca do vereador, que supostamente teria se envolvido nesse fato, e ele nos deu a versão dos fatos. O Cristiano está com a esposa portareada na prefeitura. E a partir desse momento que ele está com a esposa portareada na prefeitura, ele começou a trabalhar para o prefeito, vamos dizer assim. E andou fazendo várias matérias fake news, mas fake news de verdade, mentirosa. Nenhum fundamento verdadeiro com relação à minha pessoa e a alguns vereadores. Mas era mais a mim, tem duas matérias que ele fez. A última agora, é o negócio da agricultura, que fala que eu e a vereadora Alvesci votamos contra a agricultura. Essa matéria é totalmente inverídica, não tem nada, não tinha nem projeto da agricultura sendo votado, para você ter uma ideia. E aí eu entrei com um pedido de resposta nessa matéria, e mês passado também entrei com um pedido de resposta numa outra matéria. E ele negou, ele não deu. O que eu fiz? A partir do momento que ele está negando o direito de resposta, eu judicializei a situação. Entrei com um processo de direito de resposta e dando os morais. Quando ele viu que eu fiz isso, ele veio no meu gabinete ontem, querendo que mudar, vamos dizer assim, mudar a reportagem que ele fez. E aí eu disse para ele que não, que ele iria, se ele quisesse, ele publicaria o meu direito de resposta, que já estava no site dele, que eu já tinha encaminhado, que era aquilo que eu queria que ele publicasse, que era o meu direito de resposta. Ele disse que falou que não ia publicar daquela forma, que tinha ido lá. Na verdade, ele foi lá para me provocar, eu tinha ido lá para conversar, para tentar fazer as falas, aquela coisa toda, e eu expulsei ele da minha sala. Questionado sobre a suposta agressão contra o jornalista, ele foi enfático em dizer. A nossa equipe tentou contato também com o presidente da Câmara de Vereadores de Rolim de Moura, mas até o presente momento não obtivemos êxito.